Alguns dias atrás, o Banco BRB lançou um novo cartão de crédito com benefícios dignos de ser um cartão de crédito, um dos melhores do Brasil. Me acompanhe aqui nesse vídeo para você saber qual é esse cartão e como ele funciona. Eu sou o Thales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos, onde eu te ensino a viajar de um jeito muito mais barato, utilizando os seus pontos e as suas milhas aéreas. Aqui você vai me ver falando principalmente sobre viagens, sobre milhas, sobre programas de fidelidade e, claro, cartões de crédito. Esse mundo de cartões de crédito está bem agitado nos últimos dias, porque vários bancos estão lançando novos cartões para atrair esse público de alta renda ou estão fazendo alguns upgrades nos cartões que já existem. Então, alguns dias atrás, eu comentei aqui, por exemplo, do cartão Elo Nanking Diners, que virou o Elo Diners Club, com acesso ilimitado a salas VIP. Então, salas VIP, a gente vê que é um benefício que acaba atraindo muita gente. Esse cartão aqui que a gente vai comentar, ele tem um benefício muito forte quando a gente fala de salas VIP. Me acompanhe aqui que você vai ver. Esse cartão, ele chama BRB Dux Visa Infinity. Então, DOX, o nome é um nome bem curtinho aqui que eles fizeram para esse cartão. Então, vamos falar aqui sobre esse cartão nesse vídeo. Aproveitando, se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de novidades como essa daqui. Então, olha só. Esse cartão aqui, como eu comentei, é um cartão totalmente destinado aos clientes de alta renda, lá do Banco BRB. Ele é emitido em metal e ele tem alguns dados ali em alto relevo. É um cartão, ele é preto e ele tem alguns detalhes ali em branco e azul. Então, é um cartão bem bonito, já vou mostrar uma foto dele para vocês. Esse cartão, ele está pontuando, gente, olha só, 5 pontos para cada dólar gasto. Essa é uma pontuação promocional e ela só vai acontecer do mês de lançamento até os próximos 12 meses. Acredito que vai até janeiro do ano que vem. Então, é um cartão que está pontuando muito bem. 5 pontos por dólar é muito bom. Depois desse período promocional, ele vai pontuar 4 pontos para cada dólar gasto. Os pontos desse cartão não expiram lá no programa de fidelidade do BRB. E a primeira anuidade desse cartão é grátis, você não paga por ela. Depois que você passar esse primeiro ano, a anuidade desse cartão passa a ser de R$1.500 para o titular e de R$804 para o adicional. Mas tem uma facilidade para isentar esse cartão. Você consegue isentar a anuidade desse cartão gastando R$12.900. Isso é muito pouco quando a gente compara esse cartão com outros cartões de mesmo nível. Então, se a gente vai para outros cartões desse mesmo nível em outros bancos, você precisa gastar no mínimo R$20.000. Então, aqui no BRB, você precisa gastar quase metade desse valor, que já é muito bom. Lembrando que o banco BRB é o banco de Brasília. Você não precisa necessariamente morar lá para você ter esse cartão, para você ter conta lá no banco. Enfim, você pode solicitar ele de qualquer lugar do Brasil. E agora, vamos lá para o benefício principal desse cartão aqui, que são as salas VIP. Ele é um cartão Visa Infinite. Como é um cartão Visa Infinite, ele tem todos os benefícios da Visa. Não vou passar por todos eles aqui, mas são benefícios excelentes. São os melhores benefícios, porque é um cartão Visa Infinite, que é a categoria mais alta dentro da Visa. E de sala VIP, olha só. Você vai ter acesso ilimitado. As salas VIP BRB, VIP Club, que são do próprio banco BRB, você vai ter acesso ilimitado às salas VIP do Lounge Key e também acesso ilimitado às salas VIP do Priority Pass. Isso é raridade aqui no Brasil. Só tem um cartão que oferece acesso às salas VIP do Priority Pass aqui no Brasil, que é o cartão Porto Seguro Visa Infinite, que oferece só 10 acessos. Aqui no BRB vai ser ilimitado. Qual que é a diferença entre o Lounge Key e o Priority Pass? O Priority Pass é superior ao Lounge Key. Ele oferece acesso a mais salas do que o Lounge Key. Você não vai ficar desassistido tendo o Lounge Key, mas o Priority Pass você vai ter um pouco mais de acesso às salas VIP. Quando a gente começa a olhar os cartões de crédito americanos, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar um cartão lá que dá acesso às salas do Lounge Key. A gente só encontra o Priority Pass porque a cobertura dele é muito superior, é muito maior. Até agora aqui no Brasil a gente só tem dois cartões que dão acesso via parceria do Priority Pass, que é o Porto Seguro Visa Infinite e esse cartão agora o Dux Visa Infinite do Banco BRB. Então você tem uma parceria aqui muito boa para as salas VIP. O banco também vai disponibilizar um aplicativo exclusivo para você monitorar, para você controlar o seu cartão de crédito. Então você vai ter um aplicativo só para falar desse cartão. Então se você precisar fazer aviso de viagem, se você tiver uma dúvida, falar com um atendente exclusivo sobre esse cartão, ele vai ter um aplicativo exclusivo para ele. Vou mostrar para vocês aqui a página do cartão também. É uma página bem bonita aqui que o banco fez. Então olha só, ele mostra aqui, como eu falei, um cartão preto aqui com detalhes em azul e branco, um cartão bem bonito. A gente começa aqui, ele fala aqui, olha só, o cartão Dux, fala aqui assim, todas as imagens lá do cartão são de artista plástico. Ele fala aqui com a origem do nome Dux, o que quer dizer e tal. Enfim, é uma página bem legal que eles fizeram aqui. Falam um pouco dos benefícios da Visa, então ele traz aqui os principais benefícios. Ele fala da pontuação promocional que eu comentei com vocês também. E aí ele começa a trazer mais algumas informações. Então o concierge, acessa a sala VIP, como é que funciona. Tem algumas parcerias, são descontos em lojas que o cartão também oferece. Tem mais aqui, aqui só tem algumas dessas lojas. Ele vai trazer alguns outros benefícios, isenção de anuidade, pagamento pela aproximação, enfim. E tem um FAQ aqui. Vou deixar o link dessa página aqui embaixo também desse vídeo para vocês acessarem depois e verem também com calma. E olha só, como é que funciona. Os pontos desse cartão, quando você faz os seus pagamentos, quando você gasta com esse cartão, você vai acumular pontos. Esses pontos vão para um programa do próprio banco BRB que chama Curta Aí. E esse programa você pode mandar os seus pontos, você pode transferir os seus pontos para a Latam Pass, para a Smiles e para o TudoAzul, que são os principais programas de fidelidade nacionais aqui do Brasil. Então assim, é um cartão muito bom, é um cartão excelente. Qual que é a minha opinião? O que mais chama atenção aqui nesse cartão? Pontuação, que é uma pontuação bem alta, e esse acesso ilimitado às salas VIP via Lounge Keep e também via Priority Pass. Outras coisas que chamam atenção aqui. A anuidade dele é fácil de isentar, claro, quando a gente compara com outros cartões de mesma categoria. Você precisa gastar muito menos para você conseguir a isenção da anuidade. E eu começo a ver aqui que existe uma tendência nesse programa Curta Aí do BRB que me chama muito a atenção e que eu gosto muito de ver isso, que é o seguinte, me mostra que eles estão investindo no programa de fidelidade. Poxa, Tales, mas como assim? Por quê? Eu tenho visto que nos últimos meses o Banco BRB tem feito cada vez mais promoções de transferência bonificada do seu cartão de crédito. Então, a gente começa a ver transferência de 70%, 80%, 90% e até 100%. Não tem uma frequência tão alta de promoções, mas ele faz promoções. E isso é muito importante em um programa de fidelidade. Então, está aumentando um pouquinho essa frequência de promoções. Não tem como comparar com a Livelo, com o IUP da vida, mas é um banco que ele está investindo mais, que ele tem feito mais promoções. E o Banco BRB também está lançando mais cartões. Então, no finalzinho do ano passado, ele fez uma ação muito grande para divulgar o seu cartão do Flamengo. Então, ele criou várias versões aqui desse cartão e ele chegou a oferecer isenção da anuidade para sempre dos seus cartões. Então, ele tinha um limite de cartões para emitir. Se eu não me engano, eram 50 mil cartões. Então, para 50 mil emissões, ele não cobrou a anuidade desse cartão para sempre. Então, é um cartão que pontua bem. Dependendo do cartão Black, você tinha acesso à sala VIP também, ilimitado. Então, sim, foi uma boa oportunidade. E o Banco está mostrando que ele está investindo nesses programas de fidelidade. Cara, isso é muito legal da gente ver. Como eu falei, ele tem uma pontuação excelente e, com certeza, é um cartão que veio para brigar com dois outros gigantes, que é o cartão Autos Visa Infinity, lá do Banco do Brasil, e também com o cartão Eternum do Bradesco, que também é um Visa Infinity. Os dois cartões são de metal também, eles são para esse público de alta renda e eu já fiz vídeo sobre esses dois cartões. Eu vou deixar aqui na tela, no finalzinho desse vídeo, para você assistir esses dois vídeos também. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E é isso aí. Eu vejo você no próximo. Fui!